e aí rapaziada desse vídeo na área bom hoje é que eu vou falar um papinho que às vezes acontece aí talvez com algumas pessoas ou não só comigo que eu acho que deve ser isso mesmo que às vezes o projeto demora mais do que o previsto de ficar pronto né pois é né desde o ano passado já deve estar somando aí uns seis meses de carro parado mas se você gostar de mais esse conteúdo aí deixa o seu like aí se inscreva no canal ative o sininho também que é importante para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você receba uma notificação e é isso aí beleza então vou para o vídeo Displatec embreagens especiais aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto embreagem HD multidisco de cerâmica entre outros link na descrição único performance a sua loja de peças de performance para seu carro turbo original ou aspirado entregas para todo o Brasil link na descrição bom vamos abrir aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês pronto então seguinte por que que tá uma das coisas aí que ele tá demorando tanto aqui para fazer certas coisas uma delas material isso aqui ó enquanto eu tava fazendo aqui ó por exemplo aqui eu tenho um chicote da fulltech tá pronto na época que eu injetei o carro eu comprei o chicote pronto o que que isso significa simplesmente era um chicote aonde você comprava ele já pronto já vinha com todos os conectores tudo certinho a única coisa que você tinha o trabalho é passar pelo veículo conectar em todos os sensores e tal e pá ligou cá tudo funcionar é isso é o diferencial na época esse chicote aqui foi muito barato eu paguei quatrocentos e poucos reais quase quinhentos reais nesse chicote totalmente pronto aqui hoje em dia tá uma baba tá um preço surreal até essa época depois de passar tanto tempo aí com o carro montado a gente vai aprendendo algumas coisas eu fiz o curso da fulltech a gente vai vendo algumas alguns vídeos vendo projeto de outras pessoas a gente vê que o nosso carro às vezes precisa de dar uma melhorada a gente compra material para gente melhorar e tudo mais a gente vê que a possibilidade de melhorar e não foi diferente o que vai ser feito aqui o que que tá me quebrando a cabeça é o que um deles que antes de falar para vocês eu esqueci de citar uma coisa que acontece quando o carro tá andando dificilmente a gente fica quebrando cabeça para ficar mexendo no carro a gente não quer ficar mexendo no carro que ele vai ficar parado mas quando o carro para que aí você tem que mexer alguma coisa difícil como foi o caso desse aqui tem que tirar o pistão porque que só por causa que quebrou uma canaleta era só trocar o pistão montar tudo de novo e pá eu decidi aproveitar e mudar várias outras coisas como quem tá acompanhando aí tem visto aí as várias mudanças que a gente tá fazendo no gol que praticamente é para sanar tudo é para montar e parar de ficar inventando ideia uma delas aqui é o chicote que que está acontecendo para gente concluir aqui o raciocínio eu tenho esses relês aqui que são os que já vieram montados aí no chicote aqui são três relês um relê eu já joguei ele lá para dentro eu fiz a emenda do fio certo já no padrão totalmente diferente do que eu venho adotando e tudo mais então fiz um uma parada bem diferente né segura e tal e esses relês aqui eles ficavam aqui embaixo ó então o que acontece se houvesse a queima como já é houve aqui ó desse aqui ó que era um igual esse aqui ó que era a prova d'água e tem até uma borrachinha aqui ó igual esse aqui ele vem tipo no casezinho você coloca aqui ele a prova d'água e tal como ocorreu na fase da da reforma desse carro aqui queimou esse fuzil aqui que é da bomba de combustível que ela tava dando treta até eu descobrir que era o relê olha já como é que já tá a situação do relê aqui ó então assim ele tava no lugar aonde pega calor pega a umidade com facilidade e tudo mais então o carro tá parado porra vamos resolver isso aí pra que ficar deixando o problema ali enquanto se a gente tiver um problema de um relê aqui cara aí tem coletor turbinas aí vamos dizer que o troço dá problema com o carro andando caraca tá tudo quente ali como é que você vai meter a mão para trocar ali você fica na rua então é justamente isso algumas coisas que eu tô fazendo pensando nisso isso que tem material aqui ó que tava tá faltando faltou corrugada aí de quatro e meio corrugada de nove e meio para acabar o chicote fazer tudo bonitinho e a gente tá fazendo felizmente tá demorando mais do que o previsto mas a parada agora vai vir certo moleque agora vai vir certo mesmo coisa que puderam ver lá tanque de combustível cara eu demorei muito para conseguir o tanque de combustível porque tava as coisas lá no pintor como intercooler é ventoinha radiador antigo tava tudo na casa do pintor eu cheguei a pegar ainda tem coisa para pegar lá só que ele não tá tendo tempo então isso matou tempo no projeto também então que demorou até eu fazer aquela linha lá trocar o tanque tal mas eu já tinha quase tudo já em mãos agora falta pouquíssima coisa e temos outras coisas por exemplo temos aqui ó elétrica aqui do próprio carro tá vendo aqui fio exposto pô a gente vai botar tudo ali ó no corrugado bonitinho vamos fazer aqui no termo retrátil ó vamos ver essas essas emendas aqui ó que não fui eu que fiz mas vamos ver essas emendas aqui entendeu vamos tirar esse esse tubo aqui ó que tá rígido já recebeu muito calor vamos tirar ele fora aqui do de óleo também ó ele também tá um negócio rígido também é muito rígido você não é muito maleável ele não fica bem encaixado aqui no sensor tive que fazer a gambi então vamos tirar aqui ó fio também ó que vai no sensor de temperatura do óleo ó pô tá no fio cara vamos botar um corrugadinho bonitinho passar ele aqui bonitinho então é essas coisas aí o que a gente vai fazer vamos botar a capinha aqui de novo então esse tipo de coisa aqui o sensor também ó esse aqui ó na época que eu não entendia muito olha olha como é que tá bonito isso aqui olha cadê o fio agora olha como é que tá bonito isso aqui tá lindo não tá então vamos vou tirar isso aqui vou fazer a emenda decente a correta para fazer isso aqui vou trocar esses fios aqui vou comprar os fios decentes para isso aqui também eu tenho um fio aqui de tamanho irregular né então eu vou comprar os fios nas cores aqui certinho a gente não tem apurreição na emenda desse fio aqui ó fazer a parada direitinho e é isso galera e aqui ó eu vou poder botar o cabeamento melhor e vai ficar muito mais bonito às vezes o que atrapalha às vezes de demorar um pouco no projeto é isso aí lá dentro do carro a mesma coisa só que dentro do carro eu não vou mexer agora dentro do carro é uma coisa que eu posso fazer depois aqui ó esse aqui é o que tava lá no motor aqui fiz a emenda lá passei para cá fiz o acabamento aqui porque não deu não tem um termo retrátil desse tamanho então foi de fita isolante mesmo mas aí ó já passei um relé aqui para dentro a gente vai prender aqui sem falar tá vendo esse bolo de fio aqui isso aqui a gente vai resolver a gente vai fazer uma é outro painel porque isso aqui foi feito na época da reforma do carro você não viu os vídeos aí da reforma do carro tem a playlist ela vai aparecer aqui em cima que é playlist de tudo que foi feito no caso desmontou carro do zero se você não viu ainda então algumas coisas quando o carro ficou pronto eu corri para fazer para a gente poder rodar com o carro que eu já tava quase um ano carro parado lá e já tava já aquela abstinência de turbão 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 para andar velho ó então algumas coisas eu fiz direito mas ali no painel de relé ficou meio avacalhado então eu tô trocando as coisas de lugar mas isso aqui vai ficar para depois pelo menos o carro vai ligar em si independente disso aqui tá assim ou não eu queria passar para vocês aí e a gente vai dar continuidade sim ao projeto aí só tem um pouquinho de paciência que as coisas estão andando beleza então um beijo galera tomo junto aquele abraço